Sono e repouso do bebê recém-nascido. Você pode observar que um bebê recém-nascido, ele dorme bastante. Ele pode dormir de 16 a 20 horas, mas em intervalos muito curtos, de 3 horas. Alguns bebezinhos dormem até 4 horas. Eles não podem ultrapassar a mais aí de 3 a 4 horas, porque eles precisam se alimentar e eles precisam do leite materno. Então, a barriguinha deles não pode ficar vazia, por isso que eles têm esse soninho curto. A natureza faz as coisas bem perfeitas. Então, toda vez que ele acordar, você deve amamentar. Mas assim, o sono e repouso do bebê, ele tem um intervalo curto de 3 horas. Vou colocar assim, ok? Para arredondar. 3 horas aproximadamente. Você deve colocar ele em uma superfície reta e ele sempre com a barriguinha virada para frente. Nunca deve colocar o bebezinho voltado assim para o lado, porque ele pode virar e ele pode, então, não conseguir respirar. Lembra que o bebê, ele não tem assim tantos movimentos. Ele não vai conseguir voltar ao seu corpinho. Então, muito cuidado com isso, ok? Na hora de colocar o seu bebezinho para dormir, você deve retirar tudo que é bichinho de pelúcia, travesseiro, objetos ali. Deixa tudo fora do berço. Você deve manter o seu quarto ali em uma temperatura de 20 graus Celsius para esse bebê. Você deve também cuidar, se você puder, dormir sempre próximo do seu bebê. Então, você pode colocar o seu bebê para dormir ali, um bebezinho recém-nascido, num carrinho. Antes de você deixar ele no berço, coloque ele num carrinho que ele é menor. O carrinho, ele é mais aconchegante, mais quentinho. Você coloca esse carrinho bem perto ali da sua cama. Nunca você deve dormir do lado do seu bebê. É muito perigoso, né? Nós, como adultos, nós podemos virar e qualquer batidinha já pode machucar, causar lesões num bebezinho recém-nascido. Ajude o seu bebê recém-nascido a diferenciar o dia da noite através da iluminação do ambiente da sua casa. Você pode já, no momento da noite, deixar a luz assim mais baixa, mais fraca, mais amarelada. Principalmente naquele banho que você quer dar no seu bebezinho recém-nascido, antes de colocar ele para dormir. Então, já no banho, você já coloca ali só a luzinha do abajur, uma luzinha mais fraca. E também, durante o dia, deixa a luz assim mais vibrante, mais alegre. Deixa ali os ruídos ali, ter os ruídos, né? Quando o bebezinho está acordado na sua casa. E no momento que ele estiver dormindo, cuide com os ruídos. E evite ficar acordando o seu bebezinho recém-nascido, antes dele completar ali as três horas do seu sono reparador. E antes de colocar o seu bebezinho recém-nascido para dormir, sempre verifique ali a sua fraldinha. Então, você dá de mamar e já troca a fraldinha. Ah, às vezes tem só um xixizinho. Troca a fraldinha, porque o bebezinho recém-nascido, ele se incomoda com coisas assim bem simples. Então, sempre verifique e veja se a fraldinha do seu bebê recém-nascido está sempre sequinha e limpinha. Depois, você coloca ele para dormir aí essas três horinhas dele de sono. Tchau. Tchau. Tchau.